Estamos aqui com o nosso pequeno hipodril e eu estou correndo a toda velocidade para chegar a um lago Já que a gente está ferido devido a nossa sede Que está completamente baixa Então eu já estou correndo aqui para um laguinho, espero que eu consiga chegar Mais um pouquinho a gente já será eliminado E acabei de tomar mais um dano Estou escutando uns gritos aqui para o lado, então provavelmente a gente pode presenciar Alguns predadores por aqui, tipo esse tiranossauro que acabou de gritar Ih, rapaz, eu acho que o lago é aqui Eu não lembro exatamente o local Eu acho que é para essa direção E será que vai ter algum predador ali no laguinho? Vamos ter que farejar, peraí Achei! Ih, rapaz, tem um endoraptor ali Ele não me viu, ele está agachado olhando para alguma coisa Vamos dar a volta Peraí, vamos descer por aqui Aí, pronto E a gente toma água Acho que ele não me enxergou Porque ele se abaixou e foi para alguma Sei lá, alguma presa que ele deve ter encontrado Aí, pronto Agora eu já estou tranquilo Nossa, a gente já deu de cara com o endoraptor Sorte que ele estava olhando para o outro lado Tentando caçar alguma coisa Se não, já era para a gente Glória! Aí, já podemos ir embora agora E eu acho que eu vou criar uma toquinha por aqui Vou deixar mais ou menos Acho que é aqui, né? Não, mais para cá Aqui é um bom lugar Acho que é aqui Opa! Escutei mais... Ó, estou escutando gritos Não sei se é uma boa ideia Vou deixar mais adentro na floresta É bem melhor Na verdade, eu acho que vou adentrar um pouco mais aqui na floresta Vou deixar em um local mais escondido Porque ali estava muito à mostra E também estava muito próximo do lago Eu quero deixar meio próximo Mas nem tanto assim Ok, o lago é para essa direção aqui Então dá para criar mais ou menos aqui, ó Por quê? Eu também não quero me perder, né? Vai que eu crio a minha toca aqui no meio do mato E não consigo encontrar ela Tem essa possibilidade Nossa, tem um espinossauro aqui Do nada ele apareceu Eu acho que ele está caçando o Indoraptor Eita, ainda bem que ele nem deu bola para mim E eu me perdi do laguinho Ah, está aqui, ó Tá, então se a gente for para essa direção e descer E construir mais ou menos aqui Já é um bom lugar Acho que aqui, ó Atrás da pedra Perto do espinossauro Super protegido Tá, não vou avacalhar muito Na verdade, eu vou deixar mais para baixo Aí, pronto Já consegui aqui o meu lugarzinho Agora se eu quiser água Eu só subo ali Vamos entrar Aí, ó Estamos na nossa baia Na nossa casa Até vou descansar um pouco Porque eu estou cansado Eu estou cansado, chefe Beleza Saindo aqui Já vou dar uma olhada em volta Eu acho que está tudo certo já O espinossauro está lá caçando Ele está agachado Agora, de fato, ele está pegando alguma coisa Já vou voltar aqui para cima Para tomar aquela aguinha no lago Qualquer coisa, a gente volta correndo a toda velocidade Para a nossa toca Eu só tenho que lembrar onde ela está Está para ali E é diagonal aqui, ó Ok, eu acho que eu decorei Não tenho certeza absoluta E parando para pensar agora Eu acho que eu deveria ter deixado um pouco mais próximo Do lago Porque se vier alguém correndo Que provavelmente pode ser que aconteça Vim correndo Tipo, eu estou tomando água E aí ele vem correndo atrás de mim Alguma coisa Eu já iria chegar bem mais rápido no ninho Ao invés de ter que correr tudo isso aqui, ó E também não tem muita plantinha para cá Elas ficam mais na parte de cima E onde é que está a nossa toca agora? Ó, não Acho que está para cá, ó Beleza aqui Achei Tranquilo Aí já consegui encontrar o local Então está meio que decorada Vou até farejar Para ver se a gente encontra Alguma planta aqui em volta Vamos ver Tomara que tenha É, não tem É somente lá para cima mesmo Estava certo Olha a quantidade de comida que tem aqui, ó Nossa, é muita comida Foi um bom lugar que a gente escolheu ali para baixo Embora, como eu falei, eu queria um pouco mais perto Mas está valendo Eu estou escutando muito dinossauro para cá Na moral Teresina Espino Indoraptor Tiranossauro Eu escutei até um alossauro Deve ter, sei lá Alguma manada lá embaixo E aí tem um grupo de carnívoros caçando Bom, é possível Não tenho certeza Até vou dar uma olhada É claro que eu vou dar uma olhada Porque está no nosso território, né Então a gente tem que averiguar o que acontece na redondeza É uma boa ideia Então, obviamente, eu vou lá dar uma espiadinha Ver se tem algum outro hipodril Que eu acho bem difícil Já que hipodril Estão meio que extintos aqui na ilha Eu não vejo muito por aqui E ó, giganotossauro agora Já encontrei aqui o motivo da gritaria Na verdade, é um grupo de gigas Nossa, que susto Que susto, velho Na verdade, é um grupo de gigas Que caçaram um tiranossauro Hex Godzilla E tem até alguns Indoraptores lá ao fundo Mandar amizade aqui pra galera E aí, pessoal, tudo bem? Aí, ó Parece que está tudo certo Conseguiram caçar, né Tão faceiro Opa, opa, opa Um ceratossauro filhote Já mandei um grito aqui Tá, eu estou me expondo demais Eu sei Eu acho que esse filhotinho vai querer me caçar Eu estou escutando mais Ah, lá estava o Teresina, ó Falei que tinha Opa, barulhos por aqui Estou escutando gritaria Tá, vou voltar Já está dando medo agora Estou me expondo demais E o nosso hipodril, embora forte Não é tão poderoso assim Arregou Eu acho que eu vi um Indoraptor ali no meio do mato Corre, corre, corre Corre, corre, velho Eu não sei se ele me viu Na verdade, ele poderia estar correndo atrás de outra coisa Ele estava por ali, ó Naquele matinho Eu vou voltar correndo, peraí Aqui, ó Achei minha toca Vamos entrar, vamos entrar Pronto Estamos aqui Eu acho que ele não viu Aonde eu entrei Então a gente pode descansar um pouco Esperar e depois sair Para averiguar a situação 20 minutos depois Beleza Já saí aqui para dar uma olhada Esticando as pernas também E parece que está seguro Tudo indica que sim Vou correr para cá agora Porque eu vou ter que subir Daqui a pouco Comer mais um pouco Vamos já tomar uma água Eu fico tomando água Assim, embora a gente não precise Tanto Porque assim Eu não tenho que ficar Voltando para esse lago Tipo, vai que eu tenho que Me abandonar ele Sei lá, né Me afastar O que é uma possibilidade Bem grande Já que estou escutando Uma gritaria Dentro do Indoraptor Aqui em volta Antes da gente voltar Para casa Eu resolvi retornar Aqui para dar uma olhada Porque eu escutei Mais algumas gritarias E de fato Parece que aqueles Indoraptores caçaram O pequeno Cerato Está bem ali E tem um filhote De Indoraptor Aqui Olha só Ele está aqui Se alimentando Da carcaça do Ava E aí, tudo bem Pequeno? E aí, filhotinho? O cara não está nem aí, né? O Indoraptor Está olhando para mim Calma, não vou devorar Teu filho Ele está olhando Tem carcaça aí já Fica na tua Tá, acho que eu vou Ir mais para cima aqui Não vou me aproximar tanto E parece que o grupo De Giganotossauros Já estão terminando Com a sua carcaça Eu acho que eles vão Abandonar daqui a pouco Vão, na verdade Terminar com ela, né? No caso E aí depois Tentar procurar Uma outra presa O que pode ser a gente Ou a carcaça Ali do Cerato Mas eu acho que Não será a gente Porque já fizemos Amizade aqui Com os Gigas Já estamos Brothers com eles E aquele Teresina Eu acho que foi embora Pelo visto É, eu acho que Ele zarpou daqui Uma ótima ideia, né? Obviamente Eu já estou aqui Há um tempinho Inclusive está ficando De noite agora Vou destruir O meu ninho aqui, ó Pronto Destruído já E vamos Continuar A nossa exploração Agora que está de noite Eu vou mudar de local Já que Sei lá Como eu fiquei muito Em volta aqui Até dei alguns gritos Para ver se algum Outro drill Respondia Mas sem sucesso Então eu acho Que não é bom Ficar em volta Talvez alguém Tente me procurar Sei lá Mas vamos correndo aqui Então Até é bom Para não ficar Apenas num local Só A gente não é um drill Que gosta muito De um lugar apenas Meio nômade Meio nômade Fica ali para passar Um pouco dia A noite Talvez E aí depois Vai para outro lugar Eu já estou escutando Teresinosauro Nossa, velho Do nada E o tiranos aqui, ó Nem me viu Agora me viu Opa Tanto Tanto me viu Quanto me pegar Ah Não vai me alcançar, né? Ele tentou ali Me dar um ataque Mas desistiu depois Muita velocidade Para ele Uou Já dei de cara Com outro E o tiranos Tem o espinossauro Ali tomando água Esse aqui Não vai querer me pegar Então vamos Passar para cá E já tomar uma água também Vambora Vou pegar uma plantinha Aqui de repente Ali, ó O problema É que tem algumas Árvores em volta Então não é muito seguro Mas Já vou chegar A devorar e sair A noite já se estabeleceu Aqui no território E eu estou vendo Um sucumimos Ali naquela Pequena ilha E também tem uma carcaça Aqui na nossa frente Olha só Poderíamos devorá-la, né? Mas vamos deixar Para outros Capazão Está no nosso cardápio Mas Se pudesse Eu ia deixar Para os outros Enfim Vamos seguindo aqui Deixar aqueles sucumimos Ali do outro lado Não vamos incomodá-lo E também De repente Já procurar um local Aqui para a gente Passar a noite Eu acho que eu vou deixar No meio dessas árvores Aqui na parte de cima Acho que eu tenho Mais alguns Indoraptores Mas não vejo nada Acho que aqui, ó Pronto Bem aqui mesmo Montar a nossa casa E já entrar Para dentro Vamos lá, vamos lá Quase pronta E... Está feito Entramos E ficamos Por aqui agora E bom, pessoal É isso aí, então Muito obrigado a todos Espero que tenham gostado Desta pequena aventura Com o nosso Ipodril E caso você queira Ver mais Ipodril É só comentarem Aí nos comentários E também Caso queria ser membro Do canal Está tudo aí Na descrição Ou no tópico fixo Valeu Até mais Tchau Fui Fui